Bom dia, madrugada, duas e trinta, duas e meia da manhã do dia vinte e cinco do seis de dois mil e quinze Dia vinte e cinco do seis, dia vinte e cinco de junho de dois mil e quinze Estamos aqui na rodovia BR-116 no estado de Santa Catarina Estamos aqui na próxima cidade de Monte Castelo Estamos indo no sentido Lugitas Cruz, São Paulo Madrugada, fria, de oito grau, com chuva, chuva escuro, garoa Fui dormir cedo, ontem era quase seis, seis e trinta do tarde, dezenove horas E acordei agora duas e pouca da manhã e resolvi seguir viagem Um porque eu tinha dormido bastante, já durmo as cinco, seis horas, o noite tá bom né Acordei repentinamente pra ir no banheiro e perdi o sono e resolvi tocar Os fatores... é uma pista simples Durante o dia tem muita movimentação de bitrem, treminhão carregado de madeira Veículos que transitam lentamente pela rodovia, formam grandes filas Então esse é um dos fatores Outro fator é... tem muita obra, muito para e siga, para e siga E... de madrugada já fica mais tranquilo pra dirigir né Não tem... estando bem descansado é ótimo Não tem trânsito, não tem nada né É uma região que não... é uma região de grande risco né Aqui ó, cidadezinha de Monte Castelo Pelo trevo ali embaixo Tem neblina... vai estar tranquilo, não tem movimento nenhum né Esse horário, duas e meia da manhã vem... vem pouca gente transita Eu tava... eu tava... eu tava pensando aqui pro meus... os meus neurônios É... o fato desse negócio de carteira de habilitação Na semana lá o meu amigo Dalvino, é antigo na empresa lá de uns 15 anos lá Como tá meio fraco lá na empresa, aí a empresa é possível dar... liberar a galera pra férias aí Que tem férias atrasadas, por causa das férias esse... pra todo mundo aí Tá meio embaçado assim, porque tá limpando o para-brisa aí galera Tá meio... chubiscando aí Tá voltando ao assunto Aí ele vai renovar a carteira Fazer a tal da... aquela... AR Que é... atividade remunerada, tem que ser colocado na carteira Que é lei né E... Você vê como o sistema... o sistema é filho da mãe né Eu tava pensando assim... Porra, hoje em dia pra você tirar uma carteira aí, dependendo da situação Você vai gastar quase... quase dois mil reais O sistema, o governo... a instituição em si, ela... ela se aproveita da situação né galera Ela vê que o cara... precisa da carteira... que muita gente precisa da habilitação... ele se aproveita da situação né... ele se aproveita e cobrar em cima daquilo aí... você imagina quanto dinheiro isso ali no arrecada né... agora você vê que o cara já tem habilitação... trabalha... já dirige há anos... aí tem que renovar ele vai gastar mais quatrocentos reais... basicamente... fora contando o despeso com... Transporte, gasolina e lanche e comida que ele vai ter que ir... nesse período aí que ele vai ter que fazer a... a renovação da carteira... Mais uns quatrocentos reais... vai ter que gastar... se deslocar em clínica... fazer teste disso... teste daquilo... vai ter que fazer essa... a R... que é... vai uma letrinha lá na... habilitação que é... atividade remunerada... pra quem não sabe é... quem... quem depende da carteira pra trabalhar... ou seja... trabalho de motorista né... tá escrito lá na... na carteira... trabalho de motorista né... tá escrito lá na... na carteira... trabalho de motorista... ele vai ter que gastar... ele depende... da carteira... ele depende... da carteira de motorista... ele tem que ter essa... a R... tem que constar na carteira dele... a R... e isso se o cara não tiver que... renovar o MOP... e outros custa mais né... mas ele vai gastar em torno de quatrocentos reais... rapaz... é muita sacanagem né... é muita sacanagem né... é muita sacanagem né... não... se eu não me engano... acho que não existia isso né... antigamente o cara tirava a habilitação... e tinha a habilitação... do resto da vida né... eu acho que era assim... não sei... vocês podem me ajudar aí... mas tinha uma época que não precisava renovar não... eu acredito que era assim... não sei... mas tinha alguma coisa parecida com isso... agora rapaz... você vai... o sistema ele vê que... hoje em dia... praticamente... todo mundo precisa de habilitação... todo mundo que trabalha... necessita de habilitação... da habilitação da carteira... e o cara... às vezes tem que tirar... da boca dos filhos... da família... pra poder fazer a... a habilitação né... é muita sacanagem né... aí tem que ir lá frequentar as aulas... tudo bem... até ir... tudo bem fazer... as aulas... mas por que ser tão caro assim... meu gente... eu vim num país que... tudo que você necessita... que é necessário pra gente... é muito caro... é muito caro... é muito caro... você necessita de determinadas coisas... o sistema ele te cobra... o olho da cara... porque você precisa daquilo... você... necessita daquilo... então é muita sacanagem... ali rapaz... pagar uma fortuna... pra renovar uma habilitação... depois ainda você tem que fazer um... 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 um poder fazer uma habilitação, pô, onde é que o pobre coitado vai conseguir esse dinheiro ah, que isso o cara tem que renovar a carteira o cara vai ter que ir lá gastar mais 400 reais praticamente pra poder renovar a carteira, ah, dá licença isso aí eu acho que é muita sacanagem é tanto imposto, é tanta roubalheira a gente vê nessa televisão aí que roubam tanto da gente tanto da gente que olha a gente fica indignado quando tem que cobrar esse tipo de coisa você não olha pra televisão que não é isso, ah, fulano foi preso porque tava envolvido, não sei o que fulano foi preso, porque tava envolvido também, e cada vez mais gente, mais gente, mais gente pelo amor de Deus, olha, sem comentário o problema é que a gente aceita tudo muito facilmente eles impõem alguma coisa o sistema impõe alguma coisa, o governo impõe alguma coisa, e o povo tem que aceitar aí pronto, aí assim acabou-se, agora quando roubam e tiram tudo que a gente tem aí eles ficam bem quietinhos, o povo tem que aceitar também, porque parece que a nossa cultura foi feita pra aceitar erro, jeitinho, roubo foi feito pra isso, ah, muita sacanagem valeu galera, desculpa aí, só tô fazendo um comentário assim aí pra porque eu tava aqui raciocinando, olha a neblina aí galera, ó, um macerão setenta por hora, devagarinho valeu galera, boa quinta-feira tamo indo pra Mogi das Cruzes de boa, tranquilo um abraço, fica tudo de bom pra vocês aí daqui a pouco nós tamo na área de novo aí, uma tira de vida aqui, ó Major Vieira, Canoinho um abraço pra galera, Sérgio Rui tudo de bom galera tá, tá, tá